O aeroporto é alvo de críticas por vender peças de negros escravizados. Uma loja dentro do aeroporto de Salvador, Bahia, foi alvo de críticas nessa semana por vender peças de cerâmica representando negras e negros escravizados. O historiador Paulo Cruz, que havia visitado a capital baiana, estava voltado para o Rio de Janeiro, domingo 16, conta que ficou em choque ao reparar na mercadoria à venda. Foi um choque tremendo, né? Em primeiro lugar, porque eu acho que é um tipo de coisa que não deve se comercializar em lugar nenhum, muito menos uma cidade como Salvador. Principalmente depois da experiência que eu tive vendo a vivência das pessoas pretas, os movimentos e tudo mais, disse o historiador Raul G1. Primeiro a sensação foi de choque, depois de indignação. Vendida por R$ 99,90, a unidade aparece em alusão ao sistema escravocarta que durou até 1888 no Brasil. Mostra mulheres e homens acorretado pelas mãos. A imagem estava na prateleira dentro da loja, que fica de frente para o corredor onde passam as pessoas, estava identificado o nome escravos e o preço embaixo. Além de tremendo mau gosto, uma questão nitidamente racista, porque de mau gosto você pode colocar uma obra identificada como escravos e com preço, afirmou Paulo Cruz. Retratação 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 Nota de Retratação Nota de Retratação Opa A loja das artes vem a públicos e retratar... Será que não daria para ler direto lá? Isso aqui, ó. Isso. Nota de Retratação A loja Angar das artes vem a públicos e retratar e escraecer os fatos ocorridos na manhã de hoje, dia 7 de fevereiro de 2022. Trata-se de uma empresa que entrega inúmeras pessoas atuantes no mercado de artesanato e obra de arte há mais de 20 anos, comercializando, divulgando a confecção de obra de diversos artistas regionais, sempre incentivando a produção daquele pequeno artesão cujo seu sustento depende exclusivamente de sua arte. Todas as obras que exigimos são voltadas para a exaltação da cultura e história baiana brasileira. Nossa loja está localizada no aeroporto de Salvador e sempre exaltou a diversas culturas com ênfase na cultura africana, já que temos o orgulho de macaco e somos provavelmente a cidade mais negra fora da África, sempre com muito respeito e admiração. As imagens que estão circulando de algumas de nossas esculturas tratam-se de imagens de preto velho, espíritos que se apresentam sob o arquipélago, arquétipo de velhos africanos que viveram nas seis áreas, mais jatoriamente como os escravizados, entidades essas que trabalham com caridade e cuidam de todas as pessoas que procuram para melhorar a saúde, para abrir caminho e ter proteção no dia a dia. Por isso, algumas das peças possuem correntes na tentativa errónea de retratar a história dessa entidade de maneira literal. Erramos na forma em que as peças foram expostas em descrevê-los apenas como os escravos apagando, de certa forma, a história que carrega. Pedimos nossas mais sinceras desculpas a todos que se sentiram feridos e menosprezados pela maneira como conduzimos as nossas coisas. Nossa intenção jamais foi menosprezada, ferir ou destituir da imagem de uma entidade tão importante e de potência e de sua histórica. Nossas correntes foram quebradas. Não queremos de maneira alguma trazer de volta a memória desse passado de nebroso e vergonhoso. Por isso, retiramos todas as peças de circulação a fim de minimamente nos retratar diante do ocorrido. Sabemos que não se apaga o que foi feito, mas reconhecemos a nossa fala e não tornamos repeti-lo. Não só pela repercussão que houve, sim, por não dizer com a nossa verdade. Nossa sincera desculpas pela ocorrida.